Fomos Testemunhas de Jeová Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas e estou fazendo esse vídeo para compartilhar a minha história com você. Talvez alguma coisa, algum detalhe da minha história possa te ajudar, porque o meu pensamento não é te remover, remover a sua fé, te desacreditar de Deus, não. Deus está além do que eu vou falar. Infelizmente, as Testemunhas de Jeová, elas têm uma PNL, eles usam de PNL, Programação Neurolinguística. Quando você fala que vai sair dessa seita, os seus parentes vão falar assim, os seus parentes Testemunhas de Jeová, ah, você abandonou Jeová. Não. Isso é uma Programação Neurolinguística. Você não abandona Jeová. Jeová é muito mais que isso. Ele está além de uma organização, de 0,1% da população mundial. O filho de Jeová, Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar. E ele tem muito poder. O poder dele é além da nossa imaginação. Como Jesus, morrendo por nós, sacrificando sua vida divina ao nosso favor, vai permitir que somente 0,1% da população mundial se salve. É um caso a se pensar. Bom, eu vou compartilhar rapidinho aqui a minha história. Eu, quando criança, por volta dos sete anos, minha mãe começou a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, porque meu pai queria melhorar o relacionamento deles. E aí, o que acontece? Minha mãe começou a estudar. Por causa de um livro que meu pai pegou com duas Testemunhas de Jeová que passaram na porta. E eles falaram assim, ó, você leva o livro e ganha um estudo bíblico grátis. E meu pai aceitou, porque ele achava que aquilo não ia prejudicar a vida dele, né? E eles eram católicos. E acabou que eles visitaram minha mãe. Meu pai estava viajando, eles visitaram. Minha mãe fez algumas perguntas. E o que conquistou ela foi porque eles prometeram que ia dirigir o estudo dela e ensinar a ler a Bíblia. Ela ficou encantada com aquilo. Então, desde os sete anos, ela começou a me levar nas reuniões, né? Era legal, achava bom demais, sempre gostei. A gente é muito bem tratado. Eu não tenho nada contra os nossos irmãos lá, né? Embora eles não nos considerem como irmãos em Cristo, né? Mas tudo bem. Então, com quatorze anos eu me batizei, né? E foi legal. E aprendi muita coisa boa, né? Eu depois, em 2015, eu me tornei ancião. Então, foram sete anos de ancião até eu sair. Quando eu saí, eu estava ativo, como ancião. E eu vou falar pra você o que que me tirou de lá. As Tessê-Mu-Jová, elas pregam que somente elas têm o amor verdadeiro, né? Elas pregam isso. Inclusive, teve um congresso recentemente, né? Se eu não me engano, tem uns três, quatro anos esse congresso. E o congresso, ele falava sobre o amor, né? Que engraçado. E pior que a pandemia provou se esse amor era verdadeiro. Mas esse amor foi provado na pandemia. Como eu era ancião, E na pandemia, a gente fica muito ansioso, né? Acho que a gente vai ser, assim, bem tratado, né? Pelos irmãos, pela organização. E foi totalmente o contrário, né? Eles são muito bem organizados, né? Teve aquele negócio lá de fazer ligação pros médicos. Os médicos faziam ligação. Até que fiquei cuidando do caso do Covid lá. Quando alguém pegava o Covid, A gente encaminhava pros irmãos, que eram médicos, né? Mas isso só funcionou porque esses irmãos são amorosos, né? Mas eu vou chegar onde é que foi o que me tirou, né? Dessa seita. E foi interessante o seguinte. Eu recebi uma carta. Todos os anciãos receberam, né? Orientações para a pandemia. E aí lá, Tinha um detalhe que me tocou muito. A ajuda humanitária. Como fazer ajuda aos irmãos, né? E lá deu os cinco passos. Os dois primeiros que me abalaram. Por exemplo, Eu sempre pensei que Como a congregação tem que demonstrar amor, Se você tem um membro na sua congregação, A congregação, primeiramente, é ela que tem que ajudar aquela pessoa, né? Aquele irmão. Mas aí na carta, lá na orientação da pandemia, O primeiro passo para oferecer ajuda para um irmão que estivesse, por exemplo, desempregado, Estivesse passando necessidade, Seria orientar ele a morar de favor na casa de um parente, na casa dos pais. Só que aí eu fiquei assim, mas espera aí. E se os pais dessa pessoa não forem testemunhas de Jeová? Vamos supor. Ele deixa de comemorar aniversário, deixa de se reunir no final do ano, Deixa de compartilhar alegrias da vida com os seus parentes, que não são testemunhas de Jeová, E aí, numa necessidade, eles recorrem aos parentes? Aquilo me perturbou. E o segundo passo, caso esse não funcionasse, Era buscar ajuda do governo. Aí veio outra pergunta na minha cabeça. Ué, mas como assim, né? A gente não pode participar da vida civil? Eles não conseguem separar a vida civil da vida religiosa. Então, eu não posso votar e tenho que depender do governo, pedir ajuda para o governo. Então, só sei que a ajuda dos irmãos da congregação só viria depois de cinco passos. Aquilo me perturbou. Mas ainda não saí por causa disso. Eu fiquei tentando achar desculpas, né? Deixei para lá. Depois eu recebi uma carta Que falava assim que Ancião que questionasse alguma coisa sobre vacina perderia o privilégio. E a carta obrigava o Ancião a não falar nada sobre isso, não ter opinião. Eu falei, tem alguma coisa errada? O apóstolo Paulo fala que somos livres. É complicado, né? Mas o que me derrubou de vez foi o seguinte. Eu estava em ligação com alguns irmãos. No Ministério de Campo. Ainda estava pelo telefone. E um irmão, ele... Nós falando, porque tinha acabado de começar a guerra da Ucrânia. E eu estava falando com ele sobre essa guerra, né? E as Testemunhas de Jeová falam que a Rússia, ela é o rei do norte, né? Então, a gente... Tudo que acontece com a Rússia, a gente fica assim ansioso pelo fim, né? A Testemunha de Jeová não tem vida aqui nessa terra. Então, eles esperam o fim desse sistema para que tenham vida, né? Então, a minha liberdade só seria depois, né? Do fim. Bom, então, o que acontece? Aí eu falei assim, nossa, o fim podia vir em 2023, né? Que eu não estou aguentando mais. O que aconteceu? Esse irmão, ancião, que estava comigo no campo. Ele falou para o coordenador. O coordenador falou no grupo que ia ter que anunciar na congregação. Nas necessidades locais, que tem irmão falando a data do fim. Eu até falei assim, irmãos, mas foi só um comentário. Eu não falei que... Certeza que o fim vai vir. Eu falei que eu queria que o fim viesse, né? Mesmo assim, eles fizeram, né? Fizeram aquela parte lá. Eu fiquei muito triste. Muito triste. Porque eles me humilharam ali na frente de todo mundo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. Tchau, 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 tchau.